Música E fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Sky e hoje eu trago mais um vídeo pra vocês de Pokémon Champion Nesse vídeo, esse vídeo, esse, 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 olha aqui nos meus olhos, esses, vai ser um vídeo muito louco Na verdade eu não sei, é mentira, mas enfim, antes de mais nada, se você me segue no Twitter, você é um cara da hora Então me segue no Twitter lá, se você já não me segue, se você não me segue no Twitter eu vou ficar bolado Meu Twitter é arrobaSky1MS, está na descrição E, bom, se vocês gostaram desse vídeo, ou se já deu like nesse vídeo, eu não sei Mas enfim, o que eu quero fazer nesse vídeo é simples Eu quero estar mostrando, como vocês podem ver, eu tô com um Pokémon novo aqui, um Gligar Eu também já tenho um Razor Fang pra ir sair evoluindo ele Porém, eu não vou evoluir ele, eu acho, aí você vai perguntar, como assim Sky? Ah cara, já tá level 80 ele Foi difícil, foi chato Pelo fato que eu tenho problemas às vezes do meu mind travar e eu ter que fechar Só que cara, olha esses status dele, mano Tipo, eu vi que era modéstia, eu pensei, ah velho, ele é bom adamante, mas sei lá né, velho Vai que, sei lá, acontece igual aqui com o meu Hayquaza, mano Olha o status desse Hayquaza, velho Ele é um kick Olha o status, 208 de speed Não é um speed tão bom, se fosse 252, isso é um speed perfeito Mas provavelmente eu ia ter menos ou em defesa Um desses aqui eu ia ter que ter menos, porque eu tenho muito nisso aqui Mas olha esse ataque, olha esse especial ataque É absurdo, é absurdo Realmente é absurdo, é muito forte Cego mesmo pro meu meu tio, meu tio também não tá logo atrás não O especial ataque dele tá alto O ataque dele tá num ataque perfeito também, 255 O especial ataque dele passou mais Porque nesses casos, nesses dois aqui Nesses três aqui eu tenho menos Então foi mais pro especial ataque Se eu dividir isso tudo certinho Dá pra ficar alguns ataques da hora O speed dele não está ruim Realmente o speed desse meu meu tio não está ruim Está um speed da hora até Mas enfim, esse não é o caso O caso é que eu não sei se eu vou upar realmente mais isso aqui Talvez eu capture outro Esse pokémon é muito chato de achar É muito chato, é muito chato É muito chato, é muito chato É horrível de achar esse pokémon Porque tipo, eu não sei como que eu achei um Eu tava andando, de repente eu achei um E capturei Eu não sei se alguém abriu o lookblock E deixou Sei lá o que aconteceu Mas enfim Chega de papo Eu quero fazer algumas coisas Pra trocar um poder Que eu quero testar um negócio no Gengar Porque O ruim é que eu não queria testar em vídeo Aí vocês perguntam Pô Sky, como assim? Ah velho, é que Ah, tá complicado, mano Ah velho, tá complicado, velho Tem gente aqui que sai tipo, divulgando Tipo, eu não ligo Tipo, eu ligo Ao mesmo tempo eu não ligo De sair falando pros outros Só que tipo, poxa É a estratégia nossa, tá ligado? Mas fazer o que, né? A vida é assim Eu quero testar um outro Tem dois coisas que eu quero testar Com o Hex Ou com o Dream Eater São dois golpes que eu quero testar Mas vamos começar com o Dream Eater Deixa eu ver o que eu posso estar tirando aqui Cara, o problema é que se eu tiro um golpe Vocês ficam enfurecidos Que eu não entendo Eu vou tirar o Confuse Ray Aí depois eu coloco ele Com qualquer coisa Tá aqui mesmo Mas eu quero testar um negócio Que é uma outra estratégia Que tem com o Gengar Que é uma estratégia fantástica Tem tanto que eu tinha que fazer Um item Que começa com W esse item É o Header Alguma coisinha, cadê? Deixa eu procurar aqui com W Que eu sei o formatinho dele É que é tanto item, galera Tanto item que eu conheço Que as vezes, tipo Eu só lembro mais Por V assim Tipo, as vezes eu não lembro Aqui, ó Esse aqui, ó Weedlands Esse aqui aumenta o 10% Da minha chance de acerto É bem fácil fazer ele É com ferro E vidro Eu pretendo fazer ele Porque tem um Um dos combos com o Gengar Que é muito da hora É um dos combos muito da hora Só que é um combo muito arriscado Porque, tipo, depende da sorte Tipo, depender da sorte É uma coisa meio chata Por isso que eu preciso desse item Porque esse item vai ajudar A aumentar a minha sorte Outra coisa Eu queria tirar esse item Do meu Mewtwo E colocar um Life Orb Life Orb Pra quem não sabe É esse item aqui Que precisa de um Orb Que eu tenho Só que precisa de um Ned Star Aí que tá Ferrou Eu não tenho Ned Star E, tipo, qual é que eu vou Botar o Wither, cara? Eu não sei se alguém tem no baú Mas o que eu vou fazer Também vai ser dar uma olhadinha Na loja do Mark Porque Ele tem muita coisa aqui Mas eu acho muito difícil De ele deixar um item desse Pelo fato que Sei lá, cara É um item muito forte Pra Mewtwo Muito forte mesmo Tá brincando Tá brincando Que eu vou comprar Esse aqui dele Galera Vocês me disse Se ele colocou esse negócio Se foi ele mesmo Que colocou isso aí Por favor Vai no vídeo dele Quando ele mostra o lote Diz se foi isso Que ele colocou aí, cara Eu vou pagar 5 E Uns desses daqui E um Vou dar um desse Ah, tá bom Se eu ia tomar banho Mas ele me falou Por isso que é Ah, cara Sério Isso que aumenta 30% de dano De qualquer Alto ataque Aí, tipo Como fazer Deixa eu ver aqui Se eu quiser explicar Pra vocês É Aí o Pokémon Tipo Ah, eu esqueci O nome da habilidade Mas aí ele não Toma dano Porque isso aqui Se for efetivo Tipo Se tiver Utilizando isso aqui Aí seu Pokémon Ele leva um pouco De dano Porque esse Orbe Tipo Usa a sua vida Mas se for Um Pokémon Magical Sei lá das quantas Ele não usa E se eu não me engano Mewtwo é Por isso que é bom Pra Mewtwo Isso aqui Que eu lembro Ele é, né Eu não sei realmente Mas vamos ver aqui Tirar isso aqui A limpo Já ganhei dele Faz tempo Mas agora É a questão Eu tô mudando Ou não Cadê o negócio Que? Bugou Olha isso aqui Que isso? É Que? Ah Que coisa foi essa Tio Que que foi isso? Agora eu não sei Se bugou Meu trem Tudo aqui Que 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 foi isso? Trem louco Não de mais nada Eu quero Eu quero ir lá Trocar uns golpes Desse Pokémon Do Mewtwo Que ia trocar Quero ver se tem Um golpe Que eu tô imaginando Que ia pra ter ali Não sei Enfim Que isso Cara Que coisa louca Tio É muito bugado Velho Na moral Por isso que eu nem sei se funciona esse item Sem hora que funcione Se não funcionar Eu vou ficar muito bolado Cara Que trem de baú São esses Que isso Quem que são esses baú Alguém sabe Quem são esses baú Olha isso 30 Harry Candy Cara Eu não vou pegar Porque é muita pilantragem Tá ligado Tipo Harry Candy É muita pilantragem De pegar Deixa eu ver Que ele tem Nossa Tem duas Caraca Velho Não consigo Ai ai Eu sei que provavelmente Tem gente que já tava Indo comentar Já Nossa Sky Eu não pensava Fizer assim não A galera dá vontade Mas sei lá Eu não consigo Eu acho muito Pô Eu fico pensando Pô Mas vai que esse cara vai usar Tipo Vai saber né cara Tá lá É dele Não sei Eu penso assim Sei lá mano Mesmo que eu sei Que tem gente falando Que geral Pegou coisa minha E tal Mas Ah velho Cada um tem seus pensamentos Muito louco aí Mas enfim Eu quero trocar Ai que Coceira na perna Eu quero trocar Desable É um negócio muito da hora Que O que é isso aqui Tá maluco Quero ver se eu consigo trocar Só que eu acho que não vai ter o golpe que eu quero Tá ligado Porque tipo Sei lá Nunca tem o golpe que a gente quer É realmente não vai ter É um golpe Diferenciado O nome do golpe É Aqui ó Vou mostrar pra vocês É Focus Aqui ó É Focus Bless Esse golpe aqui Será que eu não tenho Lá Gino do Marco Esse golpe Se tiver eu vou pegar Gino do Marco não né Nossa Eu vou te pegar ainda Você vai ver Eu vou brincando Ai ai Cara É que eu quero testar Esse golpe Esse golpe Tipo é um golpe da hora É muito da hora Ainda mais Por No Mewtwo Eu pensei em por um golpe Dark No Mewtwo Eu até tenho TM Dark Eu acho que eu tenho Na real Eu não sei Eu tinha Não sei se pegaram Se não pegaram Eu tenho lá Nos meus baús Eu tinha um golpe Dark Dark Pulse Acho que era Dark Pulse Dark Pulse Entendi Deixa eu ver se tem um golpe Dark aqui Tem Surf Ah tem Ah não Tem um golpe Fantasma Ó tem O Dream Raider Ah não sei se tem um golpe Fantasma Opa Passei por algum golpe Aqui Fire Blast Fire Blast Também é um golpe Da hora Pra pôr Pelo jeito Não tem Tipo nenhum golpe Nenhum golpe Desse tipo Aí não Mas depois Dá pra eu dar uma olhada E testar Esse trem Mas enfim Ok O que eu vou fazer Eu queria vidro Deixa eu ver se não tem vidro Ali Nossa cara Tá tensa Eu quero ver se não tem vidro E antes de mais nada Também Eu quero já perguntar pra vocês Se vocês querem Um especial De uma hora De Pokémon Champion Comenta aí Pra eles estão sabendo Se vocês querem Ou não Que eu faço Uma hora Desse trem Muito louco Se vocês quiserem Só dizer aí Que daí eu vejo Que eu faço Eu não sei Talvez eu faça Várias lutas Tento chamar Ah faça um episódio Tipo de uma hora Bem diferenciada Não sei se vocês Entendem Tipo faço bastante batalha Enfim Dá pra fazer algo da hora Eu acho Deixa eu ver se não tem vidro Porque eu acho que pegar vidro Não tem problema Não tem nem areia aqui Ah facilita a minha vida Tio Na moral Ah Que saco Bom o que eu vou fazer Eu vou pegar a areia Vou pegar Fazer o vidro E fazer lá o item Que é muito fácil Muito simples Eu já mostrei pra vocês Que é Eu devia fazer isso aqui também Cadê o item Que é esse aqui Que é bem fácil Bem easy Enfim Então Eu já volto Na moralzinha Nha Nha Voltei Então Galera Eu ia testar com Que que é Que que é isso mano Que que é nha Ah nha É tipo Sei lá mano É tudo É tipo É tipo Pá É tipo isso Aí ó Deu um ponto Então Eu ia testar com o Mario Lá em cima Aquele trem Mas já que o João entrou Então eu ia testar com ele Olha só Oi Sky Tem pra te mostrar uma coisa Que você vai Ficar com medo O que? Você tem medo de pepinos Grandes Ah cara Você não é um pepino grande Dá medo Olha isso aqui Eu consegui um sudor Que? É mó engraçado mano Parece um pepinão Parece Mas não tinha que ser Coisando É mano Você sabia que ele é marrom né Sim Ele é um tipo É como se fosse um troco de árvore É eu abri e veio na Lucky Block Aí eu gastei uma Master Ball Pegar ele Ainda o primeiro Antes dele evoluir Ele é um galinho que só chora Você tem Master Ball? Eu tenho uma Calma aí Calma aí ó Não chega perto ó Conta comigo ó Que? Tá contando? O tanto? Que isso? Veio num poço De sei lá De uma Lucky Block De 100% Taquei no poço E veio seguindo No poço veio umas 30 e poucas É vem pra caramba É que eu saí tacando Igual um retardado De tanto que eu tinha Então vamos lá Eu quero testar Um novo coisinho com você Só pra ver qual que é o rolê E tal Que coisa é essa Que aconteceu aqui comigo Você quer testar Um negocinho comigo? É Quero testar um negocinho com você Deixa eu testar Um coisinho com você Tá bem estranho Esse testar um negocinho com você Tá mas não é testa Não é testa Não é testa Todo mundo lá embaixo Na arena do duelo O que que eu vou ganhar Se eu testar com você? Nada Se eu ganhar de você Você vai É Tipo Igual anunciador de batalha Só que falando em Nha Quase toda palavra Tipo Nha O João Nha Ganhou Nha Entendi Vamos então Eu quero testar alguns golpes Com você Vou te jogar o brigadeiro Brigadeiro? É Parece um brigadeiro mesmo Não mas já serve Já já dá pra testar O que eu quero testar Com esse pokémon Esse é o bait? Esse é o bait Deixa eu ver Isso Beleza Agora que vamos ver aqui Ah Cadê? Você botou meu neném pra dormir Isso Então Porque é uma coisa da hora né É um dos golpes do Gengar Fantástico isso Deixa eu ver se vai pegar com o Hot Dog Ah Não, não, não Calma aí, calma aí É Você jogou o Hot Dog Você tá trolando né Calma aí Não É que eu tô com os pokémon Tudo sem ataque Que eu não recuperei Que burro Deixa eu recuperar aqui Então tá Fica do lado E eu também não sei se vai recuperar o meu Porque eu tava lutando com o Mario lá Aí Enfim Tá Vou jogar o brigadeiro de novo Pode jogar Vamos lá Vamos testar de novo Calma aqui Não vai funcionar dessa vez Não 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 funcionou Nossa Eu acho que meu ataque não pegou Acho que não Você se matou Eu sei Explosion Explosion não funciona em Fantasma? Não, né Mas é burro Ah, colocou meu pra dormir Como é que Extreme Speed também não funciona? Porque Enfim Eu tenho um item aqui Que aumenta muito o meu acerto É realmente É um combo irritante do Gengar É muito irritante esse combo, cara Não prestes a isso Agora vai ser Gengar contra Gengar Gengar contra Gengar? Eu não sei se vai pegar esse Ah, filho da mãe Olha lá, eu tô em cima de você Que é isso? Calma aí, maluco Aí eu vou ter uma dormir Agora eu faço aqui Se eu fosse eu tomava cuidado aí embaixo, hein Tchau, Gengar Mano, que bosta que é essa? Ô, agora você apelou o Drago Mas ele vai dormir Não, não, não Dorme Não Ah, velho Eu podia ter acabado com o seu Drago Knight Mas eu fiquei bem sábio Eu vou Cara, eu duvido se dá reticul nesse Pokémon Vaporium? Duvido se dá reticul no Vaporium Que? Ele é um lixo, meu Vilada Vilada Que Pokémon é esse? Rapaz do céu Um Pokémon que é bem complicado se lidar Fala meu nome Raikwaz Só que você é Raikwaz Meu, tá um monstro, tá? Ah, tá Raikwaz Ô, seu filho da mãe Acho que o sorvetinho acabou com ele Ô, não vale isso Quer ver que eu ainda vou ganhar de você? Ah, eu vou Repimbador Agora não tem como saber Isso aí é o... Ah, é Vai, vamos usar Vai, vou usar Não, eu não sei Por isso É isso que não compensa usar esse golpe Vai, vai, Ice Beam Nossa Que Pokémon que é? Bum Caracasquinha Não, é o meu tio Por que eu pareci? Ô, o cara invoca já aumenta a graça, já, tá ligado? É, quero ver você bater em mim agora, seu Ah, velho Seu bundão Nha Ah, não, 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 não Você tem recover nessa bosta aí? Eu tenho Não, 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 não Não Ah, perdi Parabéns, Kai Não, você tem recover Tchau Esse era seu último Pokémon? Não, eu tinha só o Lijar, gente Ah, foi uma luta boa até Foi Foi luta da hora Por um Pokémon suicida que não fez bosta É, tipo É que eu explose e ele não pega o Pokémon fantasma Não, então É que eu tava testando Por isso que eu quitei Mentira, era porque eu tava sem ataque Sem ataque mesmo Tô no uso Ah, mas eu ainda tenho bastante Pokémon aqui Que eu ainda Na verdade não faço a mínima ideia De como eu vou fazer meu time Então, ó Eu peguei um Cubone Que é muito forte Eu peguei um Glicker Eu evoluí ele Sabe o Glicker, né? Mano, se eu falar pra você Que eu tenho três páginas de Pokémon Completo aqui Três box Sério? Eu tenho bastante Não, não tô tanto igual a você Isso é doença Ó, eu tenho o Mewtwo Tenho o Celebi Tenho o Ho-Ho Tenho um monte de Pokémon aqui Só que Só que É uma coisa que eu ainda não entendi É que, tipo Se cada um pode escolher um elemento Ou os três primeiros Que, tipo Que ganharam do mar Não pode escolher um elemento Não, acho que todos que ganharam Se for assim Só que é só aqueles três elementos, né? Tipo Isso que é o chato Eu queria pegar Nossa, se pudesse pegar fada Você pegava e tinha o Celebi Celebi é um Pokémon irritante, cara É Ele é perturbado esse Pokémon Eu tenho três Celebi Nossa, sério? Aham Eu só não sei qual que é a A Natura Acho que era bom pegar um Adamant Esse daqui Um tem Um é Sassin Eu não sei se Ou é Adamant ou é Tímid Eu não lembro E o outro é Dócil Eu nunca consegui pegar um Celebi Na minha vida Em nenhum dos jogos de Pokémon E nem muito menos aqui no Pixelmão Ah, mas mesmo assim A minha batalha A minha batalha foi tecnicamente injusta Com você, né? Você sabe Porque foi injusto Porque eu não usei meu inicial Ah, é mesmo, né? Eu não lembro qual que é o inicial É aquele que é o Swamper, né? Que é terra e sei lá É muito ruim, velho Muito ruim Então, o meu Sajaj Ele ficou forte, rapaz Ficou bom, ele? Não, mas sinceramente Ó Eu tenho Eu tenho seis Starling aqui Não sei Ah, foi pra ganhar do Mario Eu pensei em upar um Ho-Ho aqui também Mas sei lá Eu não aguento mais upar, velho Nossa Ah não, upar pra mim Até que tá sendo rápido Ah, eu não aguento Sabe onde que eu tô upando? Onde? No Mario Nossa, velho Pior, né? O Mario dá muito XP É mesmo Nossa, cara Eu nunca pensei nisso Por mais que você morra lá Tem o Healer perto Pronto, eu vou lá Tipo, mata um Pokémon Não, fora que tipo Eu já ganhei Sabe quanto XP Numa batalha ali? 23 Caraca, tio É pra você ver É muito XP Mas eu não tenho problema nenhum Contra aquele Mario, velho Eu tive Eu não tive Meus Pokémon tão uma bosta Eu não sou que nem eu sei Estudando Pokémon a vida inteira Eu tipo, acho Nossa, esse Pokémon é bom Vou usar Mas enfim O vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Passa lá no canal do João Se você não conhece Acho, duvido muito Mas passa lá pra dar uma olhada Nos episódios deles de Pokémon também E dá uma ajudinha pra eles lá Oi, Kai Oi Calma aí, calma aí, calma aí Que eu tenho que te mostrar uma coisa Pode mostrar, vai Sabe o que eu tenho de você? Sabe o que eu sinto por você? O que? Olha aqui pra mim Tô vendo Eu sinto pena Dadadunto Encerra o vídeo Que eu já passei ver Galera, então Deixe seu like É isso aí Aquele abraço É um abraço Falou E fui Ui